Eu já chamei dois MCs pra cair no Bang Bang, que é que vocês querem ver? Eu já chamei dois MCs pra cair no Bang Bang, que é que vocês querem ver? Eu vou chegando, eu faço rap e assemelho Eu vejo você rimando, nem vou te atacar, vou dar conselho Até porque eu vi que cê tem iniciativa É moleque assim que deixa a cultura viva Eu sei que ele representa e vai rimar bem Tranquilidade cê sabe que eu vou rimar também Até porque eu sei que você tem postura Cê tá aprendendo, tá lendo até literatura Eu vi que você é inteligente, é isso mesmo Cê tem que continuar mandando freestyle e não falar nada mesmo Cê tem que representar, porque você tá vindo Cê é nova geração, daqui a pouco cê tá subindo Cê vai chegar no topo, cê sabe, não atrapalha Cê vai chegar no topo e vai lembrar de nós aqui embaixo Aí, eu sei que cê vai lembrar Cê tá rimando bem, não preciso te atacar Eu só mando papo que convém Porque cê sabe que eu posso rimar rápido e devagar Fazer encaixe no pitch Porque cê sabe que eu sempre represento Nikit E é isso Agora eu quero ver você me vencer Tá vendo que o Pedrinho acaba com você? Tá vendo que o Pedrinho acaba com você? Tá vendo que o Pedrinho acaba com o segundo round Agora tá vendo que o Pedrinho acaba com o segundo round É Ber говорição do Hard Bom dia é isso, tô contando direct por dia Bamação vai morrer Bamação vai morrer ЕIiego Bamação vai morrer Eu quero ver, eu quero vê Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver!